E você chegou no Virar o Jogo, e hoje, gente, nós estamos com um programa especial. Olha, nós estamos com uma nova série especial, Nova Leila. Sabe que a Manu escreveu uma coisa tão bonita que eu vou ter que ler o que a Manu escreveu, porque tá muito lindo aqui. O convidado do Virar de Jogo de hoje é uma pessoa tão evoluída, olha que chique, que fica até difícil de apresentar. Estou falando de Charlie Groisman, fundador da... Como é que fala? Fala em inglês ou fala em português? Idea Action. Idea Action, é muito chique. Empresa com foco na inovação, educação, para a sustentabilidade e a transformação socioambiental. Ele também é embaixador do Ministério do Turismo de Israel, do Pilar Esporte e Aventura. Entre eles, o evento da Maratona de Jerusalém. Gente, vamos na Maratona de Jerusalém? A Manu já está se inscrevendo lá. E fez parte do mundo corporativo. Todo mundo teve que passar por isso para chegar onde ele chegou. É esse sofrimento do mundo corporativo que faz esse homem virar o que ele virou. Ele já passou por grandes multinacionais, como a Red Bull, Unilever, Colgate, um monte de coisa aqui em inglês que eu não entendo nada, maravilhoso, fantástico. E nós estamos aqui... Ah, fica aí, ele foi cantor. Ele é baritonado, não é baritonado? Tenor baritonado. Tenor baritonado. Parece sorvete italiano. Que coisa maravilhosa. Aqui está esse poderoso Charlie Gosling. Charlie, que maravilha. Você está entendendo o que vai ser? Depois dessa introdução, eu já posso ir embora. Que maravilha. Gente, Charles, você é uma história, você é um cave. Ah, eu vou ter que perguntar, porque o público está perguntando. Eu soube que eu sou para a normal. Que idade que você está? Você está perguntando o número de renascimentos? É, de renascimento. 50? 54. Gente, mas você fez coisa pra caramba, né? E pelo jeito vai fazer muita coisa ainda, né? Gente, você já deu muitas viradas na vida, né? Algumas. E com sofrimentos, né? Eu acho que não existe crescimento sem o trabalho interno de aprofundar no mundo interno. Então, mas é que é legal, né? Porque o programa que chama Virar o Jogo. E a gente sempre pergunta pras pessoas qual que foi a virada de jogo delas, quantas viradas ela teve, qual foi a virada mais forte e tal. E eu acho legal, porque ninguém chegou e falou assim, como você falou agora, com sofrimento, né? Gente, mas o sofrimento é uma coisa assim, que depois que passou nem dói mais, né? Você lembra com alegria, né? Porque você só ama o que você é hoje, porque você passou por todas essas fases, essas histórias. É, hoje se fala essa palavra resiliência, né? Essa capacidade de mais do que se reinventar, de cair, levantar, de se reerguer. E entender que isso é um processo da vida, né? A transformação, a gente tá aqui pra várias camadas serem transformadas e transmutadas. Eu vejo a minha vida como um caminho de várias vidas. Parece que eu vivi várias vidas em uma só. Mas cada uma delas foi um ponto de virada, uma mudança de jogo, assim. Hoje, nesse momento que você tá na sua vida, qual que é o seu projeto que mais faz o seu coração bater? Qual coisa que te motiva, que mais te toca quando você acorda de manhã hoje? Que projeto que tá mexendo o seu coração e a sua cabeça? É muito legal essa tua pergunta, porque eu acho que eu tô saindo de um novo casulo, né? Ah, que legal. Eu tive um tempo de, vamos dizer, de incubação, de um certo silêncio, de uma nova transformação, de novos desafios. E algumas coisas, acho que tudo que eu venho fazendo nos últimos anos, desde 2014, 2013, todos têm me apaixonado, porque são escolhas internas, não são escolhas externas. Eu saí do mundo corporativo e fui buscar onde tá o meu propósito, onde tá a minha vocação, onde a porta interna se abre. Eu converso muito com essas inspirações. Então, eu acho que agora eu venho continuando, amadurecendo o projeto do Circuito Rios e Ruas, que eu lancei em 2014, e ele vem num processo de transformação, porque eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm uma maior consciência sobre a natureza e estão resgatando essa questão dos rios invisíveis, agora tá se falando, por exemplo, de despoluição do Rio Pinheiros, né? Tudo bem, é uma questão política, governamental, mas são assuntos que entram na pauta política. E, de alguma forma, desde lá de trás, você vem pensando nisso. Em 2009, eu conheci a iniciativa Rios e Ruas e é alguma coisa que vem me inspirando bastante. Então, eu acho que a gente podia, depois a gente vai falar do outro pedaço, que ele tem muito, esse homem, gente, você começa a conversar com ele, não tem, não tem, não tem hora pra acabar, porque é uma riqueza tremenda. Então, vamos falar primeiro do Rios e Ruas, porque é um encantamento que eu nem, eu não participei, não tomei conhecimento, e quando você começou a me contar, eu fiquei encantada. Porque a gente nem tem consciência de quantos rios que nós temos aqui, onde é que São Paulo tá feito? Conta pra gente. É, eu vou ter, eu vou ser bem resumido, né, porque é um assunto bem vasto, mas eu entrei no mercado de corrida de rua pra ser diretor de uma ONG que criou o mercado de corrida de rua. Então, pra mim, os insights que vieram era o que que efetivamente a gente corre no meio ambiente, em contato com as ruas, mas o que que seria esse corredor sustentável em contato com o meio ambiente, como que seria elevar a consciência desses corredores que já se transformaram através da atividade física, muitos deles passaram questões de sobrepeso, doenças, tal, pra se conectar com a natureza e se transformar num agente transformador. Então, isso pra mim foi o primeiro insight. E pra mim, assim, a grande crise de sustentabilidade que tá no mundo é esse resgate dessa natureza que nós estamos perdendo dentro da gente, né. Quando a gente fala de água, nós somos água, 70% água e esquecemos disso todos os dias. Fiquei com a iniciativa Rios e Ruas logo depois que ela foi criada, que é o encontro de um geógrafo, que é o Luiz de Campos, com o José Bueno, que é um urbanista. E eu tive um insight, depois que eu conheci essa experiência, que era exatamente através da corrida de rua transformar os corredores em agentes transformadores pra uma nova consciência ambiental. Porque São Paulo, e isso é a questão de vários centros urbanos, dentro do processo de urbanização de São Paulo, que aconteceu nos últimos 80, 90 anos, 85 anos, aproximadamente, São Paulo, são mais de 300 rios que foram soterrados e retificados... Não, não, a gente tem que parar, que a gente não tem ideia que embaixo de São Paulo tem mais de 300 rios. É tão forte pensar nisso, gente? Pode falar. A fala, ela é muito poderosa, poderosa. O que me conectou foi o seguinte, a cada 10 minutos ou 200 metros de qualquer lugar que você está em São Paulo, você está do lado de um curso d'água. Aqui a gente está no eixo do Espegando a Paulista, ela divide as duas grandes bacias hidrográficas de São Paulo. Luiz de Campos fala que você faz xixi pra um lado, desce pra uma bacia hidrográfica. Você faz xixi pro outro, vai pra uma bacia hidrográfica. Então, na verdade, é isso. Então, o que que, na verdade, eu fiz? Tinha muitas corridas, tem muitas corridas de ruas em São Paulo, mais de seis no final de semana, é um fenômeno urbano, importante, né? As pessoas colocam tênis, saem nas ruas pra correr. Mas eu estava buscando algo diferente, algo que falasse de sustentabilidade de uma forma verdadeira, onde o próprio agente de transformação é o corredor. Então, eu fiz recortes da cidade de São Paulo em bacias hidrográficas. E o Circuito Rios e Ruas começou com três recortes. O Vale do Angabal e Itororó, que é o centro histórico de São Paulo. Pra você ter uma ideia, Itororó é a 23 de maio. Nossa senhora, Itororó. Tinha aquela música, foi no Itororó. Beber água, não achei. Ai, gente, que coisa bonita. E é muito legal que você faz uma expedição rios e ruas, você se conecta com essa natureza escondida, que a gente chama natureza invisível da cidade. Quando a gente fala invisível, ele é o nosso mundo inconsciente. Então, é trazer à consciência esse mundo invisível da natureza escondida. E que, na realidade, como nós estamos nos nossos artérios, nas nossas veias, a gente não vê. Mas elas estão ali dentro, elas alimentam a gente, elas cobram, elas levam, elas tratam. Elas limpam o sangue, porque elas levam a sujeira e limpa a sujeira e tal com a respiração. Que coisa mais interessante. Essa fala sua, vou resgatar com a inspiração do próprio Circuito Rios e Ruas, que é o Manifesto Artístico do Circuito Rios e Ruas. O Circuito Rios e Ruas tem três pilares. Bem-estar, que é a ocupação da cidade. Arte, que é a forma de sensibilização, através de intervenções urbanas, mostrar os rios que estão através da arte urbana. E, a partir da sensibilização, a educação para a sustentabilidade. A partir dessa discussão com os artistas, saiu um texto lindíssimo, que virou um manifesto artístico. É uma mandala, no final, como desenho, como ícone. As veias estão para os seres humanos, como os rios estão para as cidades, como os tubos e conexões estão para as casas, como os vasos capilares estão para as árvores. Então, tudo isso fecha como se fosse um fio condutor que transforma no planeta água. Tudo se conecta. Então, esse é o Manifesto do Circuito. Você trouxe isso como inspiração, como escuta, e é exatamente o Manifesto do Circuito do Rios e Rússia. Quando você faz um manifesto como esse, quando você faz um movimento como esse, tem coisas que eu acho que é interessante. É que nem a arte, na realidade. Não dá para explicar. Você só sente. Não dá para falar. Tem que sentir. E você me falou que os artistas desenham, eles desenham no chão. O que eles desenham no chão? O que acontece? O que os artistas fazem e as pessoas correm no caminho dos rios? Como é que funciona? Como é que acontece o circuito? São dois... São vários olhares. Você tem que olhar por camadas. A camada do olhar que nós vemos a cidade é o cinza, o asfalto, que são as ruas. Eu busco resgatar o que está por baixo das ruas. Então, nos mapas do evento, a gente resgata através da iniciativa Rios e Ruas, um trabalho do Luiz de Campos, lindíssimo, resgata os mapas hidrográficos da cidade de São Paulo. Então, você imagina duas camadas, ou as ruas e os rios. E daí tem os pontos de intersecção. E a gente sinaliza, através da arte, esses pontos de intersecção para as pessoas saberem que exatamente elas estão passando por um rio. Agora, em todo evento existe uma arena, um ponto de encontro, uma área de relacionamento, que é um ponto de chegada, um ponto de saída. E a Mostra Rios e Ruas foi lançada em 2014 numa plataforma do Grupo Abril, que se chama Planeta Sustentável. E ela foi lançada nesse grande evento, depois recebeu menção da ONU. E o resgate disso foi um conteúdo que foi uma amostra cultural, idealizada pela curadoria do Marcelo Dantas, que é um grande curador de museus no mundo inteiro, com a participação artística. Então, era uma casa invisível, como se entrasse no ambiente de uma casa que contava a história da hidrografia de São Paulo e como os rios foram fechados, retificados e assim por diante. Então, quando eu faço esse corte, eu levei todo esse conteúdo da Mostra Rios e Ruas para o evento. Então, ela tem uma conexão no evento, na área de relacionamento, com a exposição artística dos rios de São Paulo. E aí, onde elas estão naquele momento, ou no Centro Histórico de São Paulo, que é o Vale do Andaboytoró, ou nas nascentes do Rio Piranho Zoológico, a gente sinaliza com mapas específicos exatamente onde ela está. E a gente faz intervenções artísticas no percurso, sinalizando os rios. Então, você tem, na comunicação do evento, você está lá, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, a gente tem as sinalizações dos rios que estão lá. Quantos quilômetros são o percurso todo? A gente muda um pouco. A gente tinha, na última edição, nós fizemos uma inovação para atrair o máximo número de corredores e caminhantes, porque a gente chama de caminhada e passeio. A gente tinha 10 quilômetros para corredores, 5 quilômetros para corredores, uma caminhada de 4, e a gente criou um passeio Kids para 3. Ah, que legal. Para as crianças com as famílias poderem interagir. Como a gente tinha um caminho no zoológico, no Jardim Botânico, que são as nascentes do Rio Piranho do Rio Nacional, as crianças param para fotografar os bichos. Era uma corrida dentro do zoológico. Mas essas corridas acontecem ao mesmo tempo em vários pontos da cidade? Não, ela tem um calendário. Tem um calendário. Que é fechado com a Secretaria do Esporte. Então, são vários circuitos que acontecem durante várias épocas na cidade. É, a nomenclatura, assim, para ser um pouco de dar, sei lá, conceitual, é um circuito tem 3 eventos. Ah, tá. O Circuito do Rio Rio tem 3 eventos. Um dos eventos é o Centro Histórico, Vale do Gagoito e Ororó. Segundo evento, Nascentes do Ripiranga, Zoológico e Jardim Botânico. Ah, legal. Terceiro evento, Margens do Tietê, Parque Ecológico do Tietê, onde você corre do lado dos bichos, Capivara. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu quero esse. E aqui as pessoas quase não conhecem. Isso é uma coisa interessante de falar, Leila, que a gente não reconhece, a gente não conhece a nossa cidade. As pessoas falam assim, ah, quero fazer uma coisa diferente. Às vezes falam assim, vamos no zoológico? A pessoa, vamos correr no zoológico? Fala, é longe. Da minha casa em Moema, são 10 minutos pela Bandeirantes. Ou seja, as pessoas se acomodam e não conhecem São Paulo. E essa é a minha experiência. Quando elas vão para esse lugar, elas falam, nossa, eu não conhecia esse lugar. Que lugar incrível. Quando você vai para o Parque Ecológico do Tietê, que é lá na frente do CT do Corinthians, indo para a Cumbica, você corre do lado de Capivaras e Coatis. Se você deixar sua mochila no chão, ela é roubada por um Coatis. Que legal. E você está do lado da água. O projeto renasceu em 2018 com um desdobramento que é o Sunset Zupari nas centros do Ipiranga. Onde a gente fez uma parceria com os 60 anos do zoológico. Que é uma fundação, é um parque estadual, uma fundação do governo do estado de São Paulo. Onde a gente criou o Sunset Zupari. A gente fechava o zoológico às 5 horas da tarde. As pessoas entravam com as suas famílias. A gente tinha também os monitores do próprio zoo. Então, separava isso em passeios. Fazia uma expedição pelo zoo com os bichos que têm mais relevância para a água. Mas sem perder... Então, é um olhar que eu chamo de natureza 360. Fauna, flora e água. Ai, meu Deus. Sem perder essa questão dos bichos como um leão. Mas favorecer os bichos que têm uma água faz parte mais do habitat deles. A campanha chamava O Zoológico Você Nunca Viu. Foi capa do Estadão. Tivemos a primeira edição para repetir várias edições esse ano. E, na verdade, estamos aí um pouco de stand-by porque entrou um processo de privatização no zoológico do novo governo. Então, é um projeto que vai andar, vai retomar mais tarde o stand-by. Mas, quer dizer, por enquanto... E aguardem notícias nas redes sociais. Eu nasci em São Paulo, sou paulistana, decoração de carteirinha. Eu só moraria em São Paulo, no Brasil, na capital. Desculpe os outros lugares, eu adoro o Brasil inteiro, mas para morar é aqui. Eu gosto disso aqui de verdade. Mas a gente sempre falava que isso aqui era uma selva de pedras. E nesses minutos que eu tive que ter secado agora, para a gente, isso aqui não é uma selva de pedras. Olha que coisa mais emoção em São Paulo, tão maravilhoso, que eu estou com vontade de sair daqui e ir para todos esses parques e começar a ver isso de outro jeito. Ver essa tridimensionalidade, ver essas três dimensões de tudo isso, né? Que é uma questão de ver, é uma questão de sentir. Então, São Paulo não é uma selva de pedras. A gente reclama da questão da água e assim, a gente está cuidando muito mal de um ativo muito importante. A gente esquece que nós somos água, o planeta é 70% da água e nós estamos falando de falta d'água. Na verdade, a gente está sentado em cima de muita água e se falar, esses rios estão mortos, canalizados? Não, esses rios estão vivos e doentes, mas eles estão lá. E esse movimento é muito importante porque nós sabemos, né, o que os futurologos falam, todas as pesquisas e os estudos mostram que daqui para frente as pessoas vão cada vez mais querendo morar nos grandes centros. Então, a ideia é que em 2035, em 2040, São Paulo tenha quase que, sei lá, não vou falar o dobro de habitantes, mas tenha muito mais habitantes. 80% da população, 90% está todo mundo vindo para os grandes centros. Então, isso é uma coisa séria no mundo. E São Paulo é a maior cidade do Brasil, mas, acredito, é uma das maiores cidades do mundo. Então, é muito sério o que você está falando. Esse movimento devia ser abraçado por todo cidadão. É muito importante reforçar isso que você falou, com a expansão dos centros urbanos e o aumento de população, que eu acho que é um grande tema mundial. Você fala assim, mas como que eu resolvo essa equação da natureza? A gente não está falando de inviabilizar o crescimento econômico. É como que você integra a natureza no espaço urbano. Então, eu chamo de reconexão do cidadão urbano com a natureza. Os grandes investimentos mundiais que fecharam os rios vão passar a ter projetos que integram a natureza. E esse é um movimento mundial. Nova Iorque abriu o rio. Depois de cem anos. Seul fez isso. Espanha fez isso. Isso é um movimento mundial. Depois a gente... Solmio River, Wonkers, Seul. Hoje se faz casamento à margem do rio em Seul, de um rio que estava soterrado e que hoje os aquedutos passam num nível, assim, num plano superior da cidade. É o lugar mais nobre de Seul. É onde está o rio. Informação para o próximo evento. A gente pode trazer até os meninos do circuito do rios e ruas para falar um pouco mais, mas eu convido vocês a fazer uma expedição do rios e ruas e olhar, sentir. A questão é uma experiência sensorial, não é uma experiência racional. Eu falo que a questão da viver a experiência, sentir e sair transformado. E aí, você vai adotar o rio próximo da tua casa, você vai passar a cuidar, a gerir os recursos hídricos, lixo, ações educacionais, influenciar as pessoas do seu entorno. O que a gente fala é que a gente só cuida do que a gente conhece. É verdade. A gente só ama o que conhece. A gente só ama o que conhece, só cuida do que conhece. Gente, você sabe que está no fim da nossa entrevista e você sabe que vai ter que andar para marcar uma outra com você. Porque quando tiver o circuito já correto, ele vai me falar. Mas eu estou sabendo que vai vir um outro negócio aqui muito legal, né? Vamos só falar rapidinho. Como é que pronuncia? Kululam. Kululam. O que é o Kululam? Fala rapidinho. Kululam é uma brincadeira com uma palavra. Kulam em hebraico é todos. Kul vem da palavra legal, né? Kul. Dia 1 de dezembro está chegando no Brasil um grupo espetacular que a gente chama de Mass Singing. Então, no caso do Brasil, a gente está falando de uma ponte estalhada, um espaço novo que está sendo criado. 3 mil pessoas cantando junto uma música que vai ser uma música brasileira que está sendo escolhida. Essas pessoas são divididas pelo tema da voz e cantam junto isso com maestros e músicos e tudo isso é gravado. São cineastas também, gravam um filme incrível que vai para o mundo inteiro. Mensagem de amor, de coexistência, é incrível. eles já foram abençoados pela Unesco, já estiveram no mundo inteiro, estão chegando no Brasil e eu vou ter o prazer de eu estou em um projeto que eu vou contar em breve sobre uma startup Brasil-Israel e a marca vai ser lançada lá. Mas vocês têm que estar no Kulam lá. Depois a gente, nos textos, passa as redes sociais. E quando a gente esse programa vai para o canal YouTube 1 de dezembro, pessoal. Canal do YouTube da Leila Navarro e nós quando formos editar o filme a gente põe um pedacinho do programa, vamos pôr um pedacinho desse que aconteceu lá em Israel para o pessoal ter mais contato como todos os contatos. Gente, você pode escutar o programa aqui na Rádio Mundial, você pode entrar no meu canal YouTube Leila Navarro e tem várias possibilidades no Facebook, no Instagram, nós somos várias possibilidades. Agora eu queria fechar essa entrevista te falando uma coisa, não sei se é elogio, mas eu acho que é um elogio. Gente, eu acho que eu entrevistei nessa minha entrevista aqui hoje, eu chamaria isso de ecossistema. Tudo que se carapalo é ecossistema. Fica com você. Eu quero dizer que eu quero dizer que vocês abençoem agora na Rádio Mundial a grande maioria que vocês assistiram em mim. A Rádio Mundial A Rádio Mundial A Rádio Mundial A Rádio Mundial A lei é a sua vida, e te descobri, e me lembrando, Onde está a cidade, mas me pôr, me pôr, me sã, me pôr, tem a cor, tem a cor, vou te pôr, e me pôr, até a pôr.